Tome cuidado com o que habita ao seu redor, pois dizem que em alguns lugares do mundo uma perigosa entidade habita, seu nome é Peçanta. O Peçanta, um ser muito conhecido na região da Catalunha, na Espanha, é descrito como um cão negro de tamanho enorme, muito pesado e peludo. Além disso, possui patas de aço que usa para bater em qualquer um que cruzar seu caminho. As suas patas de aço, além de serem muito curiosas, possuem outro ponto peculiar. Elas possuem furos. Se diz que por isso ele não consegue agarrar nada. Além disso, algumas vezes é relatado com todas essas características, mas possuindo a forma de um gato negro. Em algumas localidades específicas dentro do território da Catalunha, esse ser é descrito de uma forma muito diferente. Como uma bruxa ou mesmo animal que não possui forma definida. Independente da forma que possua, é comum a todas as versões que não se saiba se esses seres são machos ou fêmeas. Ou até mesmo nenhum ou nem outro. Dizem que esses seres vivem durante o dia em igrejas abandonadas ou outras ruínas que não sejam habitadas por pessoas. Geralmente nunca são vistos nesse horário. Somente à noite ele sai de seu esconderijo. Dizem as lendas que à noite ele visita a casa das pessoas. Entrando por qualquer fresta que exista na casa. Como buracos de fechaduras por debaixo de portas ou mesmo por rachaduras nas paredes. Então quando esse ser consegue invadir uma casa, ele vai até os quartos dos moradores e então senta-se sobre o peito deles. Causando-lhes a paralisia do sono. Quando a pessoa acorda mesmo estando ainda dormindo. Com o corpo imóvel, mas a visão e os demais sentidos acordados. Nesse estado a pessoa distingue o que há ao redor. Mas não consegue reagir e nem se mover de forma alguma. Além disso, ele também causa problemas respiratórios e pesadelos. Dizem que é extremamente raro que esse ser seja visto. Pois se alguém acordar quando ele está sobre o corpo. Ele irá escapar tão rápido que a única coisa que a pessoa vai perceber é o contorno de uma sombra fugindo muito rapidamente. Felizmente nem tudo são notícias ruins sobre esse ser medonho. Dizem que existem algumas formas de se prevenir contra ele. Como por exemplo, espalhar milho nos limites dos quartos das casas. Colocar vassouras ao lado das camas. Ou mesmo pronunciar certas palavras mágicas quando do encontro com essa entidade. Pois se diz que essas palavras têm o poder de forçar essa criatura a olhar para cima e contar todas as estrelas do céu noturno. O que certamente a deixará ocupada por um longo tempo. Então tome cuidado com o pesanta. Esse ser aterrorizante é muito conhecido na região da Cataluña e muito temido pelas pessoas. Pois sua presença é difícil de ser percebida antes de ser tarde demais. E as consequências de seus ataques sempre são terríveis para aqueles que são vítimas. Fique atento às medidas a serem tomadas para evitar essa criatura. Pois muitas delas são simples de serem feitas. E é sempre melhor se precaver do que depois se arrepender. Boa sorte!